Música Um sombrero negro, um poncho azul, o carnal vermelho Um bateado velho, um de segura distância Quem sabe as circunstâncias de somar lombos de estrada De tirar uma bragada pra precisando estrader É difícil ter pra acabar, friar em mais que um canto Usando pelo coelho, a marmã e a invagação Quem sabe como tem outra patada espionando Que veio bater com os costados da vida de São Senhor Quem será este ungente Paira dúvida nos olhares da vida Qual seu nome todo mundo te ver, me ouvirá Paira encruzada ou eu nem cara nos fila Foi quando o moado vasqueiro se deu por conta da cena E o negro arrastou os chilenos em frente a um rancho da pera Correu pra saber o que é, já noticiando a verdade Que um negro de tanta idade morrerá na primavera Um silêncio da cor na parte do andante Sacando o sombrero que os olhos vira em rio Pra quem tiver nas provas que uma foi de ter bicho E sumir pela estrada que nunca mais me perdi A quem tiver nas provas que uma foi de ter bicho Com um amigo buscando o irmão que a devo confiar A quem tiver nas provas que notou a porra e ter bicho Que seria um tropeiro onde este mundo seria Que seria um trofeio, mas neste mundo seria Que seria um trofeio que nunca mais ninguém viu